Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Nessa semana passou a fazer parte da equipe de comunicação da Prefeitura de TAPES, o jornalista Voltaire Santos. Funcionário do Grupo RBS por seis anos, Voltaire voltou para TAPES com o objetivo de implementar um sistema mais comunicativo no setor de imprensa do município. Pois é, a gente tem agora essa missão, eu, Júnior Farias, o prefeito Silvio Rafael, que é justamente reforçar e qualificar o setor para colocar TAPES com uma visibilidade ainda maior. A gente tem uma boa mídia local, o exemplo da Lagoa TV e outros jornais e rádios que cobrem não só TAPES como toda a região. Mas a gente tem a missão agora de desenvolver pautas e assuntos do município e da Prefeitura que vão ter uma repercussão ainda maior, uma repercussão estadual, uma repercussão nacional. Até nesse domingo o prefeito Silvio Rafael vai conceder uma entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha no programa do Cláudio Brito, afirmando que TAPES vai ter sim o carnaval aqui na cidade, contrariando diversos municípios como Porto Alegre, no qual a Prefeitura não vai dar o incentivo. Então aqui a gente vai reforçar que o carnaval gera emprego, gera economia, gera turismo e movimenta todos os setores da cidade. E voltar para a TAPES para mim é uma missão extremamente gratificante, porque eu passei de 2011 até 2016 na Rádio Gaúcha, passei pela Rádio Farroupilha também, passei também por veículos como TV Com, Zero Hora, e colocar essa prática do veículo, do grande veículo, trazer para cá essa experiência também é muito bacana. Principalmente tu aposta na tua experiência para melhorar a comunicação do município? Exatamente, aposto na minha experiência, nessas relações que eu consegui construir ao longo da minha carreira, para justamente conseguir divulgar ainda mais as ações aqui do município, junto com a minha equipe, e assim com essa divulgação a cidade crescer, a cidade melhorar, conseguir transformar realmente através da informação.